Olá, meus amigos, para o nosso encontro de hoje, dedicarei o tema dos contratos administrativos focando nas suas características. Vamos aqui à primeira característica dos contratos administrativos. Primeira característica, formalismo moderado, a formalidade é uma característica da atuação estatal, o formalismo, portanto, aparece também nas relações contratuais. A atuação administrativa, ao contrário da atuação privada, naturalmente exige maiores formalidades, tendo em vista a gestão da coisa pública. Eu já quero antecipar aqui que, ao contrário do que ocorre nas relações privadas, em que vigora o princípio da autonomia da vontade e como os particulares estão gerindo os seus próprios interesses privados, têm maior autonomia, inclusive, para estabelecer as formas dos seus negócios jurídicos, forma escrita, verbal, etc. A administração pública, ao contrário, ela é responsável pela gestão do interesse público, pela administração da coisa pública, entre aspas. Então, o agente público não atua para satisfazer seus interesses pessoais, e sim satisfazer o interesse público, pelo menos é assim que se espera. Então, se o agente público não está gerindo os seus próprios interesses, se o agente público é um administrador de interesses que não pertencem apenas a ele, mas a toda a coletividade, como qualquer pessoa que administra bens de terceiros, interesses de terceiros, ele tem que ter maiores cautelas. Então, naturalmente, o formalismo na atuação estatal é natural. O formalismo na atuação estatal é da sua essência, mas não a forma pela forma, não o formalismo excessivo, e sim aquilo que a gente chama de formalismo moderado. Vamos aqui ao slide. Eu apresento a forma escrita, como regra, a Lei 8666, barra 93, no seu artigo 60, parágrafo único, a Lei de Licitações e Contratos veda contratos verbais. O artigo 60, parágrafo único, diz que o contrato verbal é nulo e não produz efeitos. A única exceção expressa, colocada no artigo 60 da Lei de Licitações, é o contrato verbal de pequenas compras e de pronto pagamento. Pequenas compras, fazendo os cálculos para vocês, é contrato de até R$ 4 mil. Aí, nesse caso excepcional, o contrato pode ser verbal. Mas é importante fazer uma ponderação. Essa ponderação eu apresento no meu curso de Direito Administrativo, e é uma ponderação que o STJ também já fez, e a tese é hoje encontrada em enunciados de algumas procuradorias. Eu menciono aqui o enunciado número 8 da PGE do Rio de Janeiro e também a orientação normativa número 4 da AGU. O dever da administração contratante de pagar ao contratado pela execução do ajuste verbal, mesmo que o ajuste verbal seja nulo, em homenagem aos princípios da boa-fé e da vedação do enriquecimento sem causa. Essa possibilidade vai ficar distrita aos casos de comprovado urgência, na minha opinião, hipótese de que a licitação, inclusive, é dispensável e a boa-fé é presumida. Bom, essa parte final é a minha opinião pessoal, é a tese que eu tenho sustentado, mas cá entre nós. A tese majoritária hoje, que tem prevalecido, é que, independentemente de urgência ou emergência, quando o Poder Público faz um contrato verbal com um particular, mesmo que o contrato verbal seja nulo, ilegal, o Poder Público deveria indenizar o contratado, claro, se o contratado não ajuda uma fé, em homenagem aos princípios da boa-fé, em homenagem ao princípio que veda o enriquecimento sem causa do Estado, em homenagem também ao artigo 59, parágrafo único da Lei de Licitações, que diz que o Estado deve indenizar o contratado, na hipótese da ilegalidade, por tudo aquilo que foi executado por ele, o contratado, até a data da declaração de anulidade. Eu, pessoalmente, tenho estabelecido algumas críticas e uma interpretação em relação a essa tese da doutrina majoritária e da própria jurisprudência, porque me parece que o contratado não pode ser considerado de boa-fé, alegando apenas que desconhecia a ilegalidade ou que desconhecia a lei. Naturalmente, aquele que se relaciona com o Estado sabe das legislações aplicáveis, das normas aplicáveis, do dever de licitação, do dever de celebrar contrato escrito. Conhece o artigo 60, parágrafo único, ou deveria conhecer? Alegar esse desconhecimento para se falar em boa-fé é um tema polêmico, na minha opinião, mas a maioria, sem entrar nessa questão de situações emergenciais ou não, defende a maioria a tese de que o Estado tem que indenizar o contratado, no caso de legalidade, o contrato nulo, por tudo aquilo que foi executado por ele, em homenagem à boa-fé, que é presumida, em homenagem à vedação do enriquecimento sem causa e também em homenagem ao artigo 59, parágrafo único da lei de licitações e contratos. Segunda característica, a bilateralidade, natural essa característica, a gente está falando de contrato e não de ato administrativo unilateral, então aqui no slide, a bilateralidade significa que a formalização de todo e qualquer contrato, público ou privado, depende da manifestação de vontade das partes contratantes. Então, na produção de seus efeitos, o ajuste vai estabelecer obrigações recíprocas para as partes. O poder público, ele apresenta em regra a minuta do contrato, é como se o particular apenas aderisse a essa minuta, mas os efeitos vão depender desse acordo de vontades. A distinção entre contratos e atos administrativos vem da bilateralidade, enquanto a formatação do ato depende da manifestação unilateral da administração, a formação de um contrato e a geração dos seus efeitos depende da concordância de duas ou mais partes. Comutatividade, uma outra característica, as obrigações das partes contratantes são equivalentes e previamente estabelecidas. A própria proposta do licitante vencedor, que vai ser justamente o motivo para ele ser o escolhido na celebração do contrato, os termos da proposta do licitante vencedor, esses termos vão constar do contrato assinado, então, nesse momento que se assina o contrato, estabelece uma equação econômico-financeira, o particular sabe dos custos que ele provavelmente vai ter e dos ganhos que ele provavelmente vai ter. Se houver alguma alteração que não seja atribuída ao contratado no curso do contrato e essa alteração venha a repercutir no equilíbrio econômico-financeiro do contrato, esse equilíbrio vai ter que ser buscado ou o reequilíbrio vai ter que ser restaurado. É o princípio constitucional do artigo 37, inciso 21, que pede a manutenção das condições efetivas da proposta, manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, portanto, a legislação traz soluções para que o contrato, eventualmente desequilibrado no seu curso, volte a ficar equilibrado. A revisão, o reajuste, são dois mecanismos que preservam o equilíbrio econômico-financeiro do contrato contra eventuais causas que venham a desequilibrá-lo. O contrato é personalíssimo, intuito personal, o contrato é celebrado com o licitante que apresentou a melhor proposta. Evidentemente que esse caráter personalíssimo não impede algumas alterações subjetivas no contrato, mas eventuais alterações subjetivas só podem ocorrer nas hipóteses legais e com a quiescência do Estado. Então, subcontratações, transferências de controle acionário, transferência do próprio contrato ou seção do contrato, tudo isso só pode ocorrer nos casos previamente admitidos em lei, justamente porque o contrato, em regra, é personalíssimo. O contrato é desequilibrado. Ao contrário dos contratos privados, os contratos administrativos são desequilibrados, desequilibrados em favor do Estado. O Estado tem uma posição de exorbitância, de supremacia, por conta da presença natural nesses contratos administrativos das cláusulas exorbitantes, elencadas no artigo 58 da lei 8666. Então, o Estado pode alterar unilateralmente algumas cláusulas do contrato, o Estado pode rescindir unilateralmente o contrato, fazer a fiscalização, que é um dever, inclusive, aplicar sanções e também até ocupar provisoriamente as instalações do contratado, no caso de alguns serviços essenciais. Bom, o que a gente percebe, então, é que o contrato é desequilibrado por conta dessas prerrogativas reconhecidas ao poder público em detrimento do contratado. Eu tenho uma crítica pessoal em relação a essa tese tradicional, de que a cláusula exorbitante existe em todo e qualquer contrato administrativo naturalmente. Na minha opinião, deveria ser revista essa tese, mas é a tese que prevalece hoje nos cursos, nos manuais. E o contrato administrativo é instável, porque a administração pública possui a prerrogativa de alterá-lo unilateralmente. O poder público pode alterar unilateralmente as cláusulas regulamentares ou do serviço desse contrato e até mesmo pode rescindir o contrato unilateralmente, como já vimos. Então, isso traz uma certa instabilidade para o contrato administrativo. Espero que tenham gostado das dicas de hoje, as características dos contratos administrativos e até um próximo encontro.